Boa noite a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela confiança no nosso trabalho. Tenho recebido muita gente nova todos os dias, bastante mensagem, as pessoas procurando pelo nosso conteúdo, então eu quero agradecer de coração a todos vocês. E vamos lá para a nossa live. Hoje tem muita coisa para falar, não vou ficar com demora aqui, né? Afinal de contas vocês vieram aqui aprender sobre relatório social. Vamos lá? O que você vai aprender hoje nesta aula de relatório social? Nós vamos aprender conceitos de relatório social, finalidade dos relatórios, características dos relatórios, uma linguagem adequada para relatórios, dicas práticas para a construção de um bom relatório, uma possível estrutura de relatório, tá gente? A gente não tem uma estrutura oficial para seguir todo mundo, copia e cola, tudo igual, não tem, mas eu vou dar aqui uma possível estrutura para poder facilitar para vocês aí a construção do seu relatório e vamos falar também sobre tipos de relatório, tá? E se eu confundir a palavra relatório com laudo, por favor, me corrijam. Eu falo muito de laudo e parecer, a última live foi de laudo, Então hoje eu vou falar de relatório. Então vamos lá. O relatório, um dos conceitos de relatório é que o relatório é um documento utilizado para produzir uma análise e se necessário ter uma opinião técnica, ou seja, ter um parecer. Nós vamos falar se necessário esse parecer ou não, já já, tá bom? O relatório, para a Eunice Fávero, que é uma das nossas teóricas, O relatório social faz uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Tá vendo que ela traz aqui, ó, que é descritiva e interpretativa. Há uma necessidade de uma interpretação daquela realidade. Não é só a gente descrever, a gente precisa interpretar, porque é a partir da interpretação que nós vamos ver para além daquela realidade que está posta ali. Só interpretando aquela situação que nós vamos conseguir compreender aquela realidade. Então não é só descrever o que viu, tá? A gente precisa também interpretar aquela situação, aquela realidade. Para a gente poder compreender, nós precisamos ser capazes de estar diretamente com aquele público ou na entrevista institucional ou numa visita domiciliar. Esses relatórios vão sair a partir desses momentos, dessa interação com esse usuário e a gente precisa entender e compreender para a gente poder direcionar e encaminhar, fazer as intervenções necessárias, os encaminhamentos necessários para poder, pelo menos, minimizar aquela situação vivida. Então os relatórios, eles vão ser produzidos após esse momento de compreensão, de interpretação, de visitação daquela realidade social que aquela pessoa está vivendo, tá? Então, como que nós vamos colocar todas essas informações? Como que nós vamos produzir alguma coisa a partir dessas informações que a gente colhe ali durante o nosso contato? É produzindo um relatório. É sempre a partir do relatório que nós vamos fazer os encaminhamentos e as intervenções necessárias. Então a gente precisa identificar que tipo de relatório, que tipo de encaminhamento, que tipo de intervenção a gente vai fazer. Então isso é posto sempre nos relatórios. Também nos laudos e pareceres, mas hoje a gente vai falar especialmente sobre relatório, tá? Quem quiser ver um pouquinho sobre laudo e parecer, eu tenho uma live específica sobre esses dois temas. Elas ficarão salvas, tanto no YouTube como no Instagram, tá bom? Tá salva, foi feita na quinta passada. Então depois que terminar aqui vocês vão e assistem a outra, mas hoje a gente vai seguir aqui no nosso conceito de relatório ainda. De acordo com o Fávero, o relatório, ele apresenta algumas características. Olha que importante. A primeira característica é finalidade de informar, esclarecer, subsidiar parte de registro a ser utilizado para a elaboração de um laudo ou de um parecer. Então ele também tem essa finalidade de informar, esclarecer, subsidiar outro tipo de documento. A segunda característica, ela é o seguinte, maior ou menor nível de detalhamento, depende da finalidade. Então dependendo da finalidade do seu relatório, para onde você vai enviar, quem que solicitou, o que você vai fazer com aquele relatório, depende da situação, depende da finalidade, ele pode ser um laudo com maior ou menor nível de detalhamento. Isso daí quem vai definir é você enquanto profissional que está atendendo ali aquela demanda, tá bom? E o terceiro objetivo, a terceira característica é o seguinte, o laudo, ele apresenta um objeto do estudo, os sujeitos envolvidos, a finalidade a qual ele se destina, procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. Ou seja, aqui está melhor que o YouTube, aqui está melhor, o YouTube está travando. Tudo bem, vem para cá, pessoal do YouTube que está achando que está travando ali, vem para o Instagram que eu estou aqui. Estamos nos dois aqui, tá bom? A terceira característica do relatório, apresenta o objeto do estudo, o sujeito envolvido, a finalidade a qual se destina, procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. Vocês percebem que aqui, nesse terceiro item das características, já tem ali uma possível estrutura de relatório? Vocês conseguiram compreender que se você seguir todos esses itens que a Fávero colocou aqui, a gente já consegue criar uma possível estrutura de relatório. Olha só, você pode começar com o objeto do estudo, depois você vem com a identificação, ou com sujeitos envolvidos, né, as pessoas, usuários, a família. Você pode colocar qual é a finalidade daquele relatório, os procedimentos utilizados, quais foram os seus instrumentos, quais foram os procedimentos que você utilizou para poder fazer aquele relatório, produzir aquele relatório. Vai ter também um breve histórico, que aí é onde você vai colocar o histórico, tudo aquilo que você ouviu, o desenvolvimento ali, toda a situação analisada, interpretada. E você pode colocar também uma análise da situação, que é aquilo que eu falei para vocês, que em alguns laudos, alguns relatórios podem ou não ter o parecer. E eu vou falar sobre isso com vocês já agora. E eu vou seguindo aqui para vocês, agora eu vou falar um conceito de relatório a partir de Magalhães, tá? Selma Magalhães, ela diz que o relatório, ele afirma, ela afirma que o relatório é resultado de um prévio estudo, tá? Ela traz que o relatório é fruto de uma avaliação profissional e pode apresentar um parecer sobre o que foi analisado. Então, Magalhães, ela traz aqui que o relatório, ele é produzido após um estudo social, após um prévio estudo, né? Para alguns autores, o relatório pode ser construído após uma visita, após uma entrevista, não necessariamente após um estudo social mais complexo, tá? Nesse caso, quem vai decidir se vai ser um estudo completo, mais complexo, se vai ser uma visita, uma entrevista, é o próprio profissional que está atendendo aquela demanda. É você que vai decidir e saber se há necessidade desse estudo mais completo ou não. Ou se uma visita, ou uma entrevista, você já consegue fazer o seu relatório. Depende do fim daquele relatório, você vai entender qual é a necessidade. Então, Magalhães, ela diz que o relatório é produzido após um estudo prévio, tá? Esse é o conceito dela. Mas você, enquanto está atendendo, você vai saber a necessidade de fazer um estudo mais detalhado ou uma entrevista para fazer, de repente, um relatório informativo, que é um pouco mais rápido. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas, para ela, o relatório é fruto de uma avaliação profissional e pode apresentar um parecer. Ou seja, ela também deixa aqui que não é obrigatório que em um relatório tenha um parecer. Porém, em alguns relatórios podem, sim, ter um parecer social, tá? Então, às vezes, é só um relatório informativo. Então, ele já é só... A informação que consta nele já é suficiente para aquele fim. Não precisa, de repente, de dar um parecer sobre aquela realidade. Em compensação, em outros relatórios, para outros fins, sim, você pode colocar um parecer, tá? O próprio profissional, gente, é que vai identificar essa necessidade. Vai depender para que fim é aquele relatório. Para onde que ele vai enviar. Por exemplo, o juiz, ele pode pedir para vocês... A semana passada até perguntaram isso, se o juiz pode pedir relatório e tal. Sim, ele pode solicitar um relatório, por exemplo, um relatório informativo de alguma situação familiar que está sendo acompanhada. Ele pode solicitar, por exemplo, um relatório para saber como que está um adolescente que está em medida sócio-educativa. Ele pode pedir um relatório informativo. Você pode informar. Ele pode pedir um parecer de como está aquela situação daquele adolescente. Se está tendo evolução ali na medida sócio-educativa, se ele está atendendo as atividades propostas, se ele está comprometido. Qual está sendo ali o aproveitamento. Então, sim, um judiciário pode solicitar um relatório informativo. Ele pode solicitar um relatório de acompanhamento. Ele pode só solicitar um parecer. E aí você vai produzir esse documento. Então, vai depender do fim que é o documento para você saber como que você vai produzir. Ainda de acordo com o Magalhães, gente. Gente, Selma Magalhães, ela traz que nós temos à disposição cinco tipos de relatórios. Hoje, eu fiz essa enquete e o pessoal ficou um pouco na dúvida. De fato, a gente, de repente, não usa todos os cinco. Ou a gente até utiliza, mas não usa esses termos separadamente aqui conforme ela coloca. Eu vou trazer para vocês quais são. Os cinco tipos de relatório é o relatório informativo, relatório circunstanciado, relatório de acompanhamento, relatório de visita domiciliar e relatório de inspeção. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora, tá? Relatório informativo. Ele tem por objetivo informar dados e fatos relevantes. Pode ser utilizado no decorrer de um processo de acompanhamento para informar algum fato urgente ou novo. Deve conter esclarecimentos, encaminhamentos e comunicação dos procedimentos tomados. Então, você percebe que esse formulário, esse relatório de informativo, ele traz ali uma informação. Algo que vem, se você está, por exemplo, num processo de acompanhamento de uma família, você pode produzir um relatório informando aquilo que aconteceu, quais foram os procedimentos tomados. Se aconteceu algum fato novo, você pode colocar os esclarecimentos. Depende sempre para onde você vai enviar, quem está solicitando ou se é para arquivo seu mesmo. Você pode para a instituição, para o equipamento que você trabalha. O relatório circunstanciado, hoje, esse eu coloquei na enquete e praticamente todo mundo colocou que não tinha conhecimento desse relatório, não sabia para que era o fim desse relatório. Então, o relatório circunstanciado, ele traz informativos que são de casos de emergência, tá? São situações de emergência. Por exemplo, uma situação de uma criança que precisa, que está em risco, precisa ser acolhida, ou um idoso que está em situação de violência. Então, esse relatório circunstanciado, ele é um relatório mais objetivo, mais sucinto, comunicando a informação e a necessidade que precisa de intervenção ali de uma forma mais de emergência, tá? Vamos seguir aqui. Já falei sobre informativo circunstanciado. Relatório de acompanhamento, gente. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Relatório de acompanhamento. Já fala, né? Tem uns aqui que o nome já traz, né? Relatório de acompanhamento, ele vai trazer informações que envolvem, gente, uma intervenção direta, um contato ali mais assíduo do assistente social com aquele usuário, com aquela família, tá? Exatamente, Lê. Exatamente, Lê. Para vocês que, para os técnicos e as técnicas que atuam diretamente ali com aquele usuário, com aquela família. Então, você vai fazendo relatórios de acompanhamento, colocando como que está sendo a evolução, como que está sendo aquela situação, de todas as intervenções que estão sendo feitas. Então, você pode ir fazendo esse relatório de acompanhamento, porque onde você trabalha tem uma equipe, né? Não é só você. Tem sempre uma equipe que trabalha naquele ambiente e as pessoas vão tendo também acesso a esses documentos. Então, a pessoa pode chegar, vai começar a atender uma família ou vai dar andamento num trabalho que você está fazendo, vai te auxiliar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar os relatórios, vai lendo, vai saber como está aquela situação daquela família, como está o acompanhamento, por exemplo, daquele usuário, tá? Porque, às vezes, a gente atende, faz alguma coisa, resolve, está tudo bem, beleza, mas aquilo não foi documentado, aquilo não foi escrito, né? Então, isso precisa ser feito. E esses tipos de relatórios são importantes para que a gente possa desenvolver aí no nosso trabalho. Tem o relatório também de visita domiciliar, né, gente? Daí o nome já fala, ou de visita institucional. Esse relatório, ele resulta das visitas dos profissionais feitos às residências ou alguma instituição. Pode conter apenas informações descritivas do domicílio, ou relatos analíticos. Aí, depois, ali você vai trazer para produzir. Dependendo, pode ser um relatório domiciliar, um relatório de visita domiciliar, por exemplo, ele pode subsidiar na hora que você for fazer encaminhamentos, na hora que você for fazer um relatório, de repente, para que o juiz peça um relatório de acompanhamento daquela família que você já está atendendo. Isso pode subsidiar também os documentos que você vai enviar, tá? E relatório de inspeção, a gente praticamente não usa isso daqui, é muito raro. Muitos colegas que eu conversei não sabiam. Magalhães diz que está à nossa disposição. Ele traz o quê? A exposição e a descrição daquilo que foi observado no decorrer da visita. Especialmente, gente, quando é uma visita, por exemplo, institucional. Então, naqueles lugares, por exemplo, ILPI, que cuida de idosos, lugar, acolhimento onde tem as crianças ou adolescentes e tem assistente social. É um lugar onde precisa estar adequado às legislações para atender esse público. Então, uma visita de inspeção, ela pode, a visita de inspeção é produzido um relatório de inspeção e nesse relatório vai produzir o quê? Aquelas situações que você viu se está de acordo ou não com o ambiente adequado para estar recebendo aquele tipo de público. Por exemplo, pessoas com deficiência ou idoso ou criança, tá? Então, é esse relatório de inspeção que também está à nossa disposição. Ó, relatório informativo. Vamos lá, vamos voltar lá. Tem por objetivo informar dados ou fatos relevantes, tá? Você vai fazer um relatório informativo e você vai poder colocar fatos e dados relevantes. Alguma coisa que seja nova, algum fato novo. Ela fala até de um fato urgente, diferente da emergência, tá? Circunstanciado, emergência. Precisa ser feito agora. Algo de tipo vida ou morte tem que ser feito, é de emergência. O informativo é algum fato novo, algum fato que surgiu ali durante o acompanhamento daquela família. Agora você vem para o de acompanhamento. Isso daqui pode ser solicitado para que você faça um de acompanhamento da família, do cuidado que você está tendo. Pode ser que o juiz te peça um relatório de acompanhamento e você vai fazer para ele ali toda a situação, tudo aquilo que você fez, todas as suas intervenções, todas as orientações, todos os encaminhamentos. Se aquilo foi, se a pessoa fez, se a família não fez, se ela não quer fazer, por que não fazer. É um acompanhamento que vai dar. O outro você vai só informar. Esse aqui, acompanhamento, você vai detalhar um pouco mais. Provavelmente, capacita, capacita consultoria. Eu acredito que sim, porque é de conselhos, né? A gente praticamente não usa muito, não. Não consegui saber de colegas que utiliza esse, não. O de inspeção. Se alguém utilizar, pode falar. Vou ler aqui o da Lenice. Seria também para quando o financiador de um projeto encaminha um assistente social para fazer uma visita para ver se estão executando o pactoado. Olha que interessante. Esse daqui é o de inspeção, Lenice, você está falando? Porque aí, como a Lenice colocou aqui, que eu já perdi. Deixa eu ler de novo. Um financiador de um projeto, ele encaminha um assistente social para verificar se naquele projeto estão agindo de forma como estava no contrato. Provavelmente é isso, né, Lê? Você vai lá inspecionar, verificar se aquilo está sendo de forma utilizado como foi o combinado. Acredito que seja isso. Ah, isso mesmo, Lê. Obrigada. É isso mesmo. De inspeção. Está vendo aí, ó? A Lenice usa, ó. Gente, o meu curso específico que eu tenho é de perito judicial e eu tenho os módulos de laudo e parecer. Produzo laudo e parecer junto com os alunos. Tenho os modelos disponibilizados como bônus para os alunos de laudo e parecer, tá? Essa aula de relatório ainda não está lá. Lá é específico de laudo e parecer, porque é um curso específico para perito judicial. Seguimos aqui. Outra coisa importante, gente, que falaram, perguntaram semana passada para mim e eu fiquei de falar hoje. Quero que vocês anotem aí, código de ética dos artigos 15 ao 18. Ele vai falar sobre sigilo profissional. Importantíssimo na hora da produção dos nossos relatórios. Vou falar sobre isso com vocês. Ah, que legal. É verdade. A Fran está fazendo o curso comigo. Hoje respondi umas mensaginhas lá no Hotmart para você. Ah, você está no curso, você é nessa aula? Ainda não está lá. Aqui eu não tenho dos outros instrumentos. É um outro projeto, algo que está sendo planejado aí, tá bom? Por enquanto lá é laudos e pareceres, tá? Que legal, obrigada. Olha lá o pessoal falando do curso, gente. Olha, quem não conhece meu curso ainda, o pessoal está ali super comentando. Que bom, obrigada, viu? Voltando. Sigilo profissional. Por que que eu trouxe esse assunto para vocês? Que é importantíssimo também, gente. Na hora, só já se... Ah, falei com você no direct também, né? É importantíssimo, gente. Na hora de produzir os nossos documentos, a relação do sigilo profissional. Tá? Me perguntaram. Ah, mas eu não tenho que colocar tudo nos relatórios? Eu não tenho que colocar tudo no laudo? O nosso código de ética traz sobre o sigilo profissional. Então, nem tudo a gente vai colocar e eu vou falar sobre isso com vocês. Ah, verdade. A Lê faz tete a tete aqui comigo. Pessoal, o seguinte. Só serão colocados nos relatórios, nos seus documentos técnicos, aquelas situações que são imprescindíveis para minimizar aquela situação vivenciada por aquela família. Vocês vão colocar os assuntos que são indispensáveis para viabilizar um direito, para concessão de um benefício, tá? A gente precisa tomar cuidado no que a gente vai colocar, porque existem situações que você vai conversar com uma família, com uma pessoa, e ela pede para você um sigilo. Tem situações que a família pede. E aí eu não vou colocar? Se a família, a pessoa te pediu sigilo em alguma informação, você não pode colocar. Sabe por quê? O código de ética traz que é vedado a gente revelar sigilo profissional. Não podemos expor a família. Isso aqui é importantíssimo, Eveline. Eu escrevi exatamente isso daqui. Não podemos expor as famílias. O sigilo é importante. Essa frase você tirou aqui da minha colinha, porque eu escrevi exatamente isso. É muito importante, gente, a gente ter essa relação de confiança. Se pediram sigilo em alguma informação, você não pode colocar. Por quê? Você pode ter, de repente, num arquivo seu, particular, lá no seu escritório, com uma gavetinha, com chave, travadinho, sem que outras pessoas tenham acesso, tá? Porque esse relatório que você vai produzir, ele pode ser encaminhado para vários lugares. Várias pessoas podem solicitar esse relatório. A própria família tem direito de ler o relatório que você fizer. Às vezes você vai fazer um relatório, você vai encaminhar para algum lugar, para algum serviço, para algum outro equipamento, e tinha uma situação de sigilo. Então, não podemos expor a vida do usuário, daquela família. Vai colocar no relatório somente aquilo que versa sobre as expressões da questão social, sobre a situação para que seja viabilizado aquele direito. Só vai ser colocado ali aquilo que não vai expor aquela família, tá? O código de ética traz que o sigilo protege o usuário, é direito do assistente social manter o sigilo, é vedado a gente revelar sigilo. Existe uma situação que a gente pode revelar o sigilo, mas eu quero deixar de tarefa para vocês irem lá após a nossa live e ler no código de ética os artigos do 15 ao 18, tá bom? Do 15 ao 18 e fala lá do sigilo profissional, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, sim, naquilo que a gente vai escrever, porque nem tudo dá para a gente levar para lá, tá? Agora, gente, seguindo aqui, dicas práticas para a construção de um bom relatório, tá bom? Eu dei lá uma possível estrutura, porque é claro que não necessariamente tem que ser daquela forma, cada profissional desenvolve o seu relatório. A gente tem uma resolução que traz que... Cai também em concurso, né, Lê? Verdade. Muito cai em concurso sobre o sigilo. Tem uma resolução que fala que o assistente social, nós, enquanto assistentes sociais, temos ampla autonomia na produção de relatórios, laudos e pareceres. Então, você tem essa autonomia de criar o seu relatório da melhor forma possível, tá? Na estrutura que você quiser, desde que tenha... Essas coisas que são bem importantes, né? Qual que é a demanda, para onde que você está enviando esse relatório, qual que é a finalidade do relatório, quem são as pessoas envolvidas. Muito bem, Karina, é isso aí. A gente precisa estar sempre atento a isso mesmo, tá? Então, dicas importantes e práticas, gente. Anotar. Parece simples, mas se você vai para uma visita, se você vai atender alguém ali na sua sala, se você está com uma família e você não anota, você pode perder assuntos importantíssimos, pontos importantíssimos que podem acabar inviabilizando um direito, tá? Então, anotem. Sempre que estiver entrevistando, falando, eu tenho o costume de levar minha pranchetinha com caneta, folha. Não tenho vergonha nenhuma, não tenho problema nenhum com isso. Vou com a pranchetinha, anoto tudo que eu posso. Sempre que eu posso, eu também... Outra dica importante, a técnica da clarificação, que é o que é isso daí? É você repetir aquilo que a pessoa falou para evitar falha na comunicação. Você pode repetir, por exemplo, dizendo assim, ah, então o senhor está querendo dizer que essa situação é assim, assim, assim? Aí a pessoa, na hora, vai confirmar isso, isso mesmo. Tipo, a senhora compreendeu, era isso que eu queria dizer. Ou então ele vai dizer, não, não, não é bem assim. E ele vai te ajudar, entendeu? Ô, Jaci, até pode, mas a pessoa precisa te dar essa autorização, tá? Tanto para você tirar foto, se for alguma necessidade, para gravação, a pessoa precisa estar ciente. Lá no meu curso eu tenho até modelo de autorização para a pessoa assinar de que você está fazendo essa gravação, porque não pode gravar a pessoa sem que ela saiba, tá? Eu acho que até crime, não sei certinho, mas eu sei que não pode fazer sem a autorização da pessoa. Pode sim, pode sim. Você, na hora do seu parecer ali, você pode colocar algumas situações que você evidenciou, sim. Tá? Não tem problema, não. Pode colocar, fazer até sugestão, salvo o melhor juízo, né? Porque tem alguns que você tem que colocar, sim. Sugere-se tal situação, aí, vírgula, salvo o melhor juízo. Porque o poder de decisão é do juiz, então, de repente, a gente sugere. Assim, tem uns juízes que não gostam, sabe? Dessa parte que a gente sugere. Mas aí a gente sempre deixa claro que a decisão é sempre dele e a gente pode colocar situações que estejam acontecendo ali, especialmente se for uma violação de direitos, tá? Eu entendi, Jaci. Gravar mesmo, gravar no próprio celular, tem aplicativo de gravar. Mas a pessoa precisa estar ciente e te autorizar, tá? A pessoa precisa autorizar. Não pode fazer nada que a pessoa não te autorize, tá bom? Então, essa técnica da clarificação, ela é muito importante porque você vai conseguir compreender, de fato, aquilo que a pessoa está falando. A pessoa vai conseguir compreender que, de fato, você está atento ao que ela está falando. Você pode repetir, você pode perguntar novamente. Falar, então, eu entendi que a senhora está sem medicamento há dois dias porque no posto de saúde não tem, a senhora não tem dinheiro para comprar. É isso, entendeu? E aí ela, ah, é isso mesmo, doutora, senhora, eles chamam a gente de vários nomes. Então, é importante você mostrar que você está compreendendo, que você está ouvindo ali o que ela está dizendo, que o que você está escrevendo condiz com aquilo que ela disse. É importante, às vezes eu até leio, eu falo, olha, eu coloquei assim, assim, assim. Tá certo? Tá tudo bem? É isso que você quis dizer, tá? Então, é muito importante. São dicas importantes que você vai enriquecer o seu relatório com informações precisas, justas e que vão ali ajudar e auxiliar nessa viabilização daquele direito, tá bom? Outra coisa também importante que me perguntam sempre. Referências teóricas. Posso colocar referência de autor? Posso colocar referência de lei? Posso fazer citação? Não posso. Como que faz isso, gente? Primeiro, temos ampla autonomia. Colocar ou não colocar, tá tudo bem, tá bom? Não é obrigatório, mas também se colocar, não está errado. É claro que vai enriquecer o seu relatório, se você colocar. Vai deixar ele muito mais técnico, vai deixar bem melhor explicitado, porque você, a gente sempre, quando vai fazer um relatório ou um parecer, a gente nunca coloca, por exemplo, a nossa opinião pessoal. A gente não vai colocar um parecer ali com eu acho, eu penso, eu acho que isso é melhor. Não, a gente vai sempre fundamentar em alguma coisa, não vai? Então, se você quiser colocar onde você fundamentou, não tem problema nenhum, tá? Desde que não haja exagero de ficar colocando um monte de citação, um monte de lei, um monte de coisa, mas você pode sim se basear e comentar e deixar o seu documento um pouco mais técnico. Não está errado se colocar e também não está errado se não colocar, tá bom? É uma decisão sua. Ó, eu nunca passei por isso, não sei. Se me gravaram, não sei. Se gravaram também, só vão concluir que o meu trabalho foi um trabalho bem feito, porque eu não fiz nada demais ali, que eu não poderia ter gravado, por exemplo, até autorizaria se me pedissem. Agora, se gravou sem você saber, procura as medidas judiciais cabíveis. Pergunta em alguma, não sei se vale um boletim de ocorrência, se vale a pena também. Eu não sei te dizer realmente o que faria nesse caso, tá? Se fizeram isso e usaram para te prejudicar, não pode gravar sem você saber, então você pode usar isso contra a pessoa que fez, tá? Seguimos aqui, gente. Cadê o outro? Onde que eu estava? Das colocações, né? Das citações. Outra coisa, importante também. Sempre que você for colocar no seu relatório alguma sigla, né? Você trabalha no serviço tal, por exemplo, PAIF, ou você trabalha no CRAS, no CRES, vai encaminhar para o ILPI. E você vê, nós aqui sabemos de tudo que eu estou falando, de todas essas siglas. Mas, por exemplo, uma pessoa pega um documento ali em caminho para a ILPI, de repente a pessoa não sabe o que é a ILPI. Então, coloca a ILPI, escreve ali, pelo menos de um primeiro momento, a instituição de longa permanência para idoso, escreve o que essa sigla significa. Porque aqueles que não sabem o que é a sigla vão passar a saber por quê. Você teve o cuidado de explicar o que é aquele serviço onde você está, para onde você está encaminhando, tá? Se quiser colocar também que tipo de atendimento é feito ali, qual é o tipo de proteção que aquele lugar oferece, é importante colocar também. Vai enriquecer e deixar o seu documento mais técnico, da mesma forma se você colocar algum tipo de citação, alguma lei, tá? Outra coisa, gente, sempre faça referência a quem falou o quê. Vou explicar melhor. Às vezes você está atendendo uma família e aí uma filha fala uma coisa, o pai fala outra coisa, a mãe fala outra coisa. Se você tem que relatar tudo aquilo ali, sempre coloque quem foi que te informou aquilo, tá? Sempre coloque, por exemplo, de acordo com a adolescente pulana de tal, de acordo com a fulana de tal, a dona da casa, a senhora lá, você coloca, tá? Foi informado pelo senhor fulano de tal, isso, isso, isso. Porque se você coloca, eu até falei isso semana passada, você coloca uma informação lá, por exemplo, a fulana apanha do padrasto. Aí, tá, mas quem que falou isso pra você? Como que você prova isso? Que você afirmou uma coisa que você não viu, você afirmou uma coisa ali que você ouviu falar. Então, você ouviu falar de quem? Do fulano de tal a fulana de tal. Sempre dê nome a quem falou as coisas pra você, tá? Sempre, faça sempre referência. Eu sempre coloco de acordo com fulano de tal, fulano se referiu a isso, fulano falou isso. Sempre, sempre, tá, gente? Nunca deixa de colocar quem falou o quê, porque se você for chamado em algum momento pra poder explicar, pra dar maiores esclarecimentos, você vai saber de quem que veio aquela fala, tá? Se precisar, de repente, as pessoas usam algumas frases ou alguns termos assim, que às vezes não é nem nosso costume, são, como que eu posso dizer? Não gírias, mas palavras assim que é mais adequada ao ambiente deles, que eles estão mais acostumados ali. E você pode usar até aquele sique, sabe? Vocês já viram? Em documentos, a frase vem entre parênteses e no final coloca sique. Eu utilizo esse sique às vezes. Por exemplo, quando fala assim, a pessoa que eu vou fazer a perícia, né? Chego lá, o senhor trabalha, o senhor tem alguma renda, alguma coisa. Aí, fala assim, não, dona, eu não trabalho. Eu faço só bico. Faço bico de pedreiro. Então, você pode, de repente, colocar essa informação dessa forma. Coloca entre parênteses, coloca até, de repente, se você quiser colocar um itálicozinho ali e sique, porque aí a pessoa que vai ler, o juiz que vai ler, o promotor, quem for ler, vai entender, vai falar assim, ah, ele falou pra ela que ele faz bico. Entendeu? São palavras simples, assim, coisas mais simples, mas é pra vocês compreenderem aqui. Gente, deixa eu correr que já falta 15 para as 9 e a minha hora é até as 9. Ah, falei, né? De acordo com o requerente, o autor afirmou, a filha do autor fulana de tal, sempre coloque. Segundo informações colhidas, é isso aí, olha lá, ó, sique, segundo informações colhidas. A pessoa, a gente já vai entender que está escrito exatamente o que a pessoa falou. Muito bem, muito bem. Outra coisa, gente, que isso aí eu falo em todas as lives, especialmente de documentos técnicos. Mais uma vez, vou bater na tecla da linguagem. O mínimo de conhecimento da língua portuguesa. Um relatório bem escrito, ele começa por uma língua portuguesa bem escrita. Eu concordo com você que a nossa língua portuguesa não é das mais fáceis, uma das matérias mais fáceis. É um pouco difícil, sim. Às vezes a gente precisa estudar bastante para escrever. Então, quanto mais você lê, quanto mais você escrever, você vai conseguir fazer um bom relatório com o português minimamente inteligível, que é entendível, claro, compreensível, tá bom? Outra coisa. É verdade, por favor, né? O Word tem uma ferramentinha lá que corrige, ó. É só corrigir. Pode deixar, Jaci. Vou pedir para colocar. Outra coisa, gente. Nos nossos laudos, nos nossos documentos técnicos, nada de usar termos inadequados, pejorativos, discriminatórios, tá bom? Procurem evitar isso, a não ser que você, de repente, vai colocar um SIC ali, como a pessoa colocou. Mas, mesmo assim, quando é termos discriminatório, pejorativo, essas coisas, a gente até evita colocar. Nem no SIC a gente não coloca, tá? Mas aí vai depender da finalidade do seu relatório, como que você vai produzir aquilo ali, para que fim que é, para onde você vai enviar. De repente, é documento que você está fazendo ali para arquivar, para o seu registro pessoal, tá? Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Essas dicas, gente, parecem simples, mas são muito importantes na produção dos relatórios. Fique bem atento a todas elas. Depois assistem aqui, anota certinho, tá bom? Vou deixar ela salva aqui para vocês. Lá no meu curso, eu disponibilizo alguns documentos técnicos, especialmente laudo e parecer, tá? O pessoal pediu dica, gente, de como fazer, por exemplo, um parecer. Como na maioria dos relatórios, acredito que vocês, mas não sei se vocês utilizam o parecer ou não. Tem relatório que pede parecer, tem relatório que não pede. No laudo, necessariamente, a gente faz um parecer. Então, eu vou ler um início aqui de um parecer, para vocês terem uma ideia de como pode ficar. Depois que você fez todo aquele relatório, colocou lá a descrição, colocou as partes envolvidas, qual era a demanda, depois que você preparou tudo lá, contou a história, você precisa fazer um parecer, por exemplo. Eu criei um aqui agora para vocês terem uma ideia de como pode ser. Olha que legal isso daqui, ó. Preparou tudo, bonitinho, vai lá para o parecer, que é a sua opinião técnica, tá? Técnica, não é aquilo que a gente acha, é uma opinião fundamentada e baseada. Você pode começar um parecer assim, por exemplo. Diante dos fatos, ou diante do exposto, constatamos que a idosa em questão, aí pode falar o nome dela, vem sofrendo violência física e privação de alimentos. Sendo assim, e temendo pela sua segurança, saúde, integridade física, solicitamos a inserção nesta ILPI, por exemplo, Instituição de Longa Permanente, para que seja garantido uma qualidade de vida adequada e informamos ainda que já enviamos relatório ao Ministério Público para que seja tomada as medidas cabíveis. Sem mais, continuaremos o acompanhamento do caso da senhora fulana de tal e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Isso daqui é um exemplo de um parecer, gente. Não tem, de repente, uma citação, mas ao mesmo tempo a gente usa integridade física, segurança, tememos pela segurança, pela saúde dela. Então você sabe que você tirou isso de alguma lei, você já sabe que isso daqui foi tirado de algum lugar que fala sobre a proteção do idoso, estatuto do idoso, entendeu? Aí você vai inserir ela onde? Qual o encaminhamento? Aqui no caso a pessoa fez esse encaminhamento para a ILPI. E também para o Ministério Público, por quê? Violência contra o idoso. Você vai encaminhar para algum setor judiciário para que seja tomada alguma medida, as medidas cabíveis, entendeu? Deu para compreender mais ou menos aí como que pode ser um parecer social? Fala aí, gente, para mim. Fala como é que está aqui, travou, eu acho. Fala para mim se vocês estão compreendendo, se está tudo bem. Eu estou partindo já para o finalzinho. Já estou chegando no tempo que eu me propus, que é sempre das oito às nove. Se vocês tiverem pergunta, vai mandando aqui. A utilização dessas ferramentas parecem a realização de TCC. Mas a gente vai se adaptando, Jaci, a gente vai se acostumando, viu? E depois que você faz um documento, um relatório bem feito, um parecer desse aqui, por exemplo, você pode utilizar ele em outras situações. Você só vai trocando as informações, os nomes, o encaminhamento, entendeu? Exatamente, ler uma boa escrita é fundamental, gente, para um documento. Tem um outro aqui, eu peguei esse aqui hoje. Por exemplo, o judiciário pede um relatório informativo de... Deixa eu ver esse aqui que eu trouxe de modelinho, acho que é a respeito de um adolescente. Por exemplo, o judiciário pede lá no seu trabalho um relatório informativo de uma situação de um adolescente que está em medida sócio-educativa. Olha como você pode começar. Primeiro você vai colocar aquele cabeçalho lá em cima, excelentíssimo senhor juiz e tal, você vai encaminhar para quem te pediu. E aí, obrigada, Jean. Olha que legal, Cleide. Sou conselheira tutelar e é bem assim os relatórios, só me aperfeiçoando cada vez mais com as suas dicas. Que legal. Eu quero mesmo, gente, que vocês apliquem tudo isso para que vocês produzam documentos técnicos muito bons, que o teu trabalho seja muito bom. Essa é a minha alegria, sabe? Eu fico estudando o dia inteiro aqui para ver tudo que eu posso trazer para vocês. Mas, ó, voltando aqui para o relatório, por exemplo, informativo para o judiciário. Você pode colocar lá a descrição para quem que você está enviando, o número do processo, enfim, a demanda que ele está pedindo e tal. Você vai colocar a identificação e você pode começar. De acordo com a determinação de Vossa Excelência, apresenta o relatório informativo a respeito do adolescente fulano de tal que se encontra na instituição tal, tal e tal, cumprindo medidas sócio-educativas na modalidade tal. Entendeu como que vocês podem começar um relatório bem feitinho, bonitinho, explicando, falando corretamente com quem você está falando. Se é com o juiz, você vai falar Vossa Excelência. Aí você pode colocar venho por meio deste informar que a situação do adolescente hoje é essa, essa, essa. Você vai colocar aquilo que você viu. Não tem como eu falar e ler tudo aqui porque são situações diferentes, mas você sabe aquilo que você está acompanhando. Que legal, Cleide, já fez mesmo. Então você pode informar dessa forma, de acordo com a determinação, apresenta o relatório tal, de fulano de tal. Pode ser de uma ILPI, de um idoso, de uma família. Vem informar a situação que o adolescente é essa, essa, essa. Está progredindo, está assumindo ali os compromissos das atividades. Tem respondido bem ou não tem. Entendeu? É isso. Depois lá embaixo, se solicitar um parecer, você também dá um parecer. Querem mais um modelo de parecer para finalizar? Mais umzinho só. E aí a gente já vai finalizar. Gente, tem uns numerinhos ali. Não é de pergunta, porque é de dúvida. Eu não sei como que faz, se é para participar da live. Eu não sei, a gente já está encerrando o nosso tempo. Mas depois, se eu aprender, a gente pode fazer isso uma outra vez. Sim, quer, né? Quer. Mas deu para compreender? Vocês conseguiram compreender a importância dos relatórios, a importância de ter uma linguagem adequada, a importância de comunicar bem aquilo que você está fazendo, de responder para quem te perguntou as informações ali com relação à pessoa, a família que você está atendendo, os tipos de relatório. Às vezes, alguns pedem parecer, outros não. Tá? Vamos lá, então. Só para finalizar, que já faltam só uns minutinhos. Ó, aqui... Deixa eu escolher aqui um parecer, peraí. Obrigada, Andréia. Obrigada, viu? Obrigada. Eu fico muito feliz com vocês aqui. Depois vocês poderiam compartilhar essa live, mandar para os amigos, para as amigas, no grupo da faculdade, né? Curtir, compartilhar. Pessoal, eu não sei, eu acho que o Instagram, eu acho que o YouTube não deve ter rolado, estava cortando muito lá, então provavelmente parou. Eu vou assumir de gravar essa aula legalzinha para deixar também lá no YouTube. E se você não me segue no YouTube, é Regiane Lujan também. Sempre tem uns vídeos legais lá, tem resumo de livro, tá bom? Bom, deixa eu escolher aqui só um parecer, então, mais um, para vocês terem uma ideia, porque eu percebo que o parecer é o que traz um pouco mais de dificuldade para fazer. Sempre que me procuram, é com dificuldades no parecer. É verdade, Luciana. A linguagem técnica vai se tornando um hábito, quanto mais a gente vai fazendo. E dependendo do equipamento, né, da instituição que você trabalha, ela tem uma política ali, ela tem uma documentação, tem quais são os serviços que são ofertados. Então você pode ler essas informações ali nas cartilhas, nos decretos, você pode ler essas informações dentro do local que você está inserido e qual que é a rede de apoio daquele local. Aí você vai procurar as legislações também dessa rede. Gente, não tem outra. Eles vão fazer os melhores relatórios do mundo. Edilene, hoje foi o primeiro dia, porque eu não consigo... entrar por causa do horário. Estou fazendo um curso, estou gostando muito. Que legal, obrigada. Que bom que hoje deu certo. Obrigada, viu? Ah, olha só. Que bom, Karina. Que bom. Ó, então como eu percebo que o pessoal tem dificuldade, mas no parecer, que o relatório, na verdade, depois que você fizer todo o cabeçalho enunciado, você vai contar aquela história que você ouviu, o parecer pode ser assim, ó. Deixa eu ver do que é esse daqui. Aqui, peraí. Policitamos. Ó. Com vistas a garantir a proteção integral da criança em questão a fulana de tal, né? Você vai descrever qual que é aquela criança. analisamos a situação em questão a partir da visita domiciliar que foi feita no dia tal e de acordo com os exames apresentados pela tia fulana de tal, ou seja, a criança estava com a tia, e aí segue. A criança vem sofrendo maus tratos como violência física e psicológica por parte da genitora. Então, solicitamos a inserção... O então é meu, tá, gente? Não tá... O então não tá no parecer, não. Solicitamos a inserção desta criança neste CREAS para o acompanhamento necessário desta família, bem como enviamos relatório ao conselho tutelar para as medidas cabíveis. Entendeu? Aqui, pelo jeito, era um caso de uma criança sofrendo maus tratos pela genitora. Quem estava cuidando era a tia. Foi feita uma visita domiciliar, foram apresentados laudos médicos comprovando ali o tipo de violência que a criança estava sofrendo. E aí, essa técnica, o que ela fez? A inserção dessa família, dessa criança no CREAS e a comunicação ao conselho tutelar. Deu pra compreender? Tá vendo? A gente pode fazer um parecer bem feito, sucinto, fazendo os encaminhamentos corretos, especialmente da criança. se a criança ali envolveu a criança, tem que envolver o conselho tutelar, eles precisam ser comunicados. Ali, a criança já nem estava com a mãe, estava com a tia, então precisa de uma intervenção mais urgente. Tá bom? Então, são esses documentos, são essas dicas, essas informações que eu trouxe pra vocês hoje a respeito do relatório social. E, se vocês quiserem mais aulinhas comigo, toda quinta-feira, a gente faz live, especialmente no YouTube e transmitindo pra o Instagram. Hoje foi só no Instagram, pelo que eu entendi. E eu tenho um curso também específico de perícia judicial, perito judicial assistente social. É um curso que eu tenho. Já é um curso, é um curso online, com aulas todas gravadas. Quando você adquirir, se é via cartão, você já tem acesso imediato, já começa a ter aula comigo. Eu falo de vários instrumentos técnicos, tá? De estudo social, instrumentalidade, laudo, parecer. Como bônus, tem os modelos dos documentos que eu mesmo utilizo nos meus, nas minhas perícias, tá bom? Tanto perícia como pra BPC, pra pessoa com aposentadoria da pessoa com deficiência, como também nas várias de família, infância, juventude, tutela, adoção, curatela. Tudo isso a gente fala lá no nosso curso, tá bom? Eu explico bastante sobre o perito, quem é o perito, por que o assistente social pode ser perito, qual é a legislação, o que que traz esse direito pra nós, né? Essa prerrogativa, né? Na lei que regulamenta a profissão fala sobre isso. Então, eu tenho esse curso, tá no link da minha bio, se vocês se interessarem, e também no meu site, regianelujan.com.br Inclusive lá no site tem a indicação de livros, tá? Geralmente o pessoal manda lá no meu direct, tem indicação de livro, tem indicação de livro? Tem, lá no meu site tem algumas indicações, alguma coisa. E não deixe de me seguir no Instagram, no YouTube, curta essa live, compartilha, fala pros amigos e pras amigas que a gente estuda toda quinta-feira. Se vocês quiserem sugestão de live, me dar sugestão de temas de live, pode mandar lá no meu direct, eu respondo direct, tá bom, gente? Eu não recebo direct, gosto, gosto quando vocês mandam. Então, manda direct. E acredito que não chegou mais nenhuma pergunta por aqui, não tô conseguindo ver. Feito isso, finalizamos então a nossa live hoje de relatório social. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram que eu vou falar com vocês. Grande abraço, tudo de bom e até a semana que vem. Tchau! Tchau!